Para o gerontólogo, principalmente para o físio, a gente quer saber como foi. Esse paciente caiu de lado, caiu de frente, caiu sentado, caiu à noite. Como que foi tudo isso? Porque através disso a gente monta a nossa estratégia de tratamento. E aquele paciente que cai, não fratura e ele tem a síndrome pós-queda, ele para de andar, ele não quer mais, ele tem medo. O correto era entrar com o psicólogo, mas nem sempre a gente consegue toda essa estrutura. E quando a gente pega um paciente de 90 anos, é muito difícil a gente ter essa parte de comunicação. A pessoa que ele mais confia é o físio, porque é o físio que está lá duas vezes na semana, de toda a equipe, o físio que faz o alerta para o geriatra, que alerta a nutre. E aí a gente conversa muito, o senhor caiu e não machucou, por quê? Porque esse músculo está forte, está protegendo esse osso. Se o senhor parar de andar, parar de fazer exercício e só ficar na cama, não garante que o senhor não vai cair. Porque o senhor pode rolar da cama e cair. Mas a gente pode fazer estratégias e aí começa. Às vezes você pega uma terapia de uma hora e você fica meia hora conversando com esse paciente para ele ficar em pé dois minutos. E aí começa toda a família a fazer o mesmo processo. Aqueles pacientes que caem e levam a queda numa boa. Tipo, cara, eu caí 15 vezes antes de começar a fisioterapia, mas eu nunca me machuquei. Então assim, peraí, não é normal. Tá faltando o quê para a senhora? Vamos organizar um pouco essa casa? E todo mundo fala, tira o tapete. Mas qual será a importância que esse tapete tem para esse paciente? Acho que é a primeira pergunta que a gente pode fazer. E muitas vezes é do pai, da mãe, tem uma história. Então a gente pode colar esse tapete no chão com fita crepe e esse paciente pisar em cima, fazendo, por exemplo, uma marcha estacionária. E ele cuidando dele. Eu acho que quando a gente ensina o paciente a cuidar, a mesinha de centro, vamos fazer exercício em volta da mesinha de centro. Ele pode perder o equilíbrio. Só que o cérebro tem que mandar a estratégia para ele encontrar. E se por acaso não encontrar, não tem problema. A gente vai fazer outros exercícios e na próxima vez o senhor não vai cair. Mas a palavra eu avisei, a gente tenta tirar dessa cultura. Até mesmo no hospital, quando chega alguém, ah, mas olha, a senhora sabia que ia cair, né? Lavando a cozinha com chinelo havaiana. Mas ela sempre lavou com chinelo havaiana. E aí, quando eu caio, eu tenho uma fratura, eu dou trabalho. E eu não quero dar trabalho para aquela família que trabalha tanto. Eu dou gasto. Talvez aquela família não está preparada para os gastos que eu estou trazendo. E aí aquela queda, que foi uma fratura de cotovelo, por exemplo, se torna-se muito maior. Por quê? Porque faltou comunicação, é verdade. Eu tenho que mudar o sapato, eu não vou mais lavar a cozinha. É, mamãe, você viu? Você pode se machucar. É diferente. Eu avisei, eu falei para pôr alguém para trabalhar, eu falei. E a gente consegue compreender que é o medo. Por quê? As pessoas têm medo da perda, têm medo da morte. No envelhecimento, a morte, ela anda junto, lado a lado. As pessoas até falam que o gerontólogo enfrenta melhor a morte. Então, quando você mostra para a sua família, assim, calma, ela caiu, estava de chinela vaiana. Então, a gente tem que conscientizar melhor esse sapato? Talvez falte isso. Mas a gente tem que comprar o sapato? Ou a família? Não, deixa esse idoso ir, vai junto, mostra. Coloca ele inserido naquele processo. — A書ica é. — —